Por acaso, você já percebeu que os seus dentes têm algumas ranhuras em excesso que você fica olhando, elas são lisinhas. O dente é brilhante, mas tem algumas ranhuras que você não consegue explicar, mas já se acostumou? Assiste comigo esse vídeo até o final que eu vou te matar uma grande curiosidade a respeito dessas ranhuras, tá bom? Eu sou a doutora Ana Maria Queverina e você está no Dicas da Doutora Ana Maria. Primeiro, gente, eu gostaria de agradecer a vocês que estão assistindo o nosso vídeo. Se você não é inscrito, deixa sua inscrição, seu like, deixa seu comentário, né? Pra gente saber se você está gostando aí das orientações. Bom, essas ranhuras que eventualmente você pode estar sentindo aí nos dentes ou vendo, gente, são ranhuras de abrasão. Elas são a resposta da tua força de escovação. Pois é, pessoal. Então, elas causam um caminho. Então, assim, 10, 20, 30 anos escovando o dente daquele jeitinho lá, assim, ou assim, ou assim, de qualquer forma, vai deixar uma marca, deixa uma cicatriz. Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Eis aí a causa da força excessiva utilizada por você com o creme dental bem abrasivo. Tá aí. Agora, eu já vi também ranhuras causadas por escovas dentárias elétricas, tá? As escovas de dente elétricas também causam esse movimento, causam essa abrasão. Depois eu vou mostrar uma foto do que é um desgaste causado por uma escova elétrica, utilizada aí por 20, 30 anos. Porque uma escova elétrica gera um atrito muito grande, né? É um movimento que você geralmente não faz. Mas, se ela é circular, né, ela fica rodando e se você esquece essa escova e fica aí 30, 40 segundos num único dente com ela rodando, em 10, 20 anos você vai estar com o dente bem desgastado. Então, não para utilização de escovas elétricas, né, todos os dias de uso contínuo, não para creme dental com abrasividade, não para escovas dentárias duras, não para força excessiva para escovar os dentes, tudo bem? Porque daqui em diante, se você já fica sabendo da causa, já dá para parar. E aí dá para você não piorar a situação. Tem casos em que a pessoa escova com tanta força, com tanta vontade de ficar limpinho, que afina o dentinho. Então, ele começa mais grossinho, né, perto das raízes, e vai descendo uma lâmina fina, na qual quando passa a luz, a gente vê todas as serrinhas dos dentinhos bem translúcido. E aí fica bem fininho, qualquer batidinha, qualquer trauma, um garfinho que você bate ali, quebra, tá bom? Em muitos desses casos em que a pessoa não sabia disso, né, acaba fazendo aí, se tornando necessário o trabalho de uma faceta em resina, uma faceta em cerâmica, para proteger o dente, para ele não se quebrar mais, tá? Então, vamos lá, pessoal, a forma com que você escova os dentes, se for muito impactante, muito forte, causa um desgaste muito grande, e causa esses desenhos nos dentes, tudo bem? Dá para parar, ainda é tempo de não piorar o quadro, tá bom? Depois, pessoal, que vocês entenderam essa situação, mudem a escova, não façam utilização diária de escova elétrica, uma vez por semana, legal, só onde você percebe que tem mais dificuldade de higienizar. Tirando isso, forma tradicional é ideal. Outra coisa, creme dental. O creme dental, a gente escolhe, mas é por sabor, tudo bem? Mas ele pode piorar incrivelmente a nossa condição bucal, infelizmente, porque muita gente acha que é o creme dental que limpa, quando, na verdade, é a nossa técnica de escovação que limpa. Por conta disso, eu não perco a oportunidade de dizer o seguinte, você que não sabe como fazer, não sabe como trocar o que creme dental escolher, eu sugiro a você para trocar o seu creme dental por uma solução de óleo essencial de melaleuca. Você pode comprar o óleo essencial de melaleuca puro e fazer uma dissolução de duas gotas para 100 ml de água e uma pitadinha de bicarbonato ou de sal. Essa solução vai dar para você escovar o dente hoje, amanhã, escova como se fosse creme dental. Não vai fazer espuma, vai deixar limpinho e você vai ter uma abrasão menor nos seus dentes. Quem não conhece as propriedades do óleo de melaleuca, entrem aqui no meu canal, na minha playlist, eu vou falar muitos benefícios do óleo de melaleuca. Então, você procure ali, você vai entender por que ele é tão bom, por que ele é tão importante, sem contar que você consegue higienizar melhor os seus dentes sem abrasão, sem atritar tanto os seus dentes, tudo bem? Espero que essa dica seja boa para você, mas se você não ficar com óleo de melaleuca, pelo menos troque a sua escova, tudo bem? Um grande beijo para vocês, gente, e até a próxima!